Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso Jornal das Fábricas de Cultura, o nosso Boa Noite das Fábricas de Cultura. Para quem não conhece, eu sou o Dol Glitz e apresento de segunda a sexta-feira, junto com ela, Milena Teruel. É isso aí. Para quem conhece a musiquinha, vamos rodando a vinheta da Milena? Milena Teruel. El, el, el. Milena Teruel. El, el, el. E é isso aí. Para alegrar a sua terça-feira, a gente daqui a pouco volta com algumas coisas que rolou no arroba Fábricas de Cultura ZL. Não é isso, Milena? Boa noite, galera! Meu nome é Milena Teruel. Estamos começando mais um Boa Noite Fábricas. Eu apresento esse amado programa junto com o Dol Glitz. Hoje a gente teve programas incríveis, né? Enfim, como sempre. Quem abriu o dia de hoje foi o pessoal do Roger, né? Que apresentou o Momento Dança. Semana passada ele havia falado sobre o balé. Essa semana ele fez a parte 2 do balé, tá? Então, cara, tá muito legal. Ele falou sobre as modalidades, enfim, todas as modalidades ali que tem dentro do balé, tá? Então, muito maravilhoso. Eu gosto muito do jeito que ele fala sobre as danças, enfim, os temas que eles abordam, enfim, que é sempre uma coisa muito delicada, enfim, né? Cuidadosa ali pra não tá errando, né? Algo e ferindo ali. É a arte de alguém, tá? Então tá muito bacana os programas. Se você ainda não assistiu, vale a pena, tá? Assistir, tá disponível em todas as nossas plataformas digitais, tá? Então procurem aí que vocês vão amar. Beleza? Às 15 horas, né? Foi o pessoal do Dramaturgia na TV falando, então, lembrando a gente da novela Celebridades, que foi um sucesso, né? Alguns anos atrás. E, enfim, uma novela super marcante, tá? Então, se você não viu, ele também está disponível nas nossas plataformas digitais. Eles trazem tudo, gente. Curiosidade, enfim, trilha sonora, tudo, 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 tá? Então vale a pena dar uma conferida, tá bom? É isso aí, galera. Valeu, valeu, valeu. Milena, você foi sensacional. E agora eu vou falar uma coisa pra vocês do momento hip-hop. É isso mesmo. Às 5 da tarde, aconteceu no Arroba Fábrica de Cultura o nosso momento hip-hop com ele, Vitor, falando um pouco da representatividade da mulher no rap. A representatividade feminina no rap, no hip-hop, como cresceu e como é importante. Você, mulher, se você está escutando aí, você gosta de cantar um rap, de fazer um flow, de escrever uma letra, um poema, o que for. Se manifeste, tá bom? Não deixe guardado, não fica com medo, porque assim, o mundo é nosso, é de todos nós. E você faz parte desse mundo. E você tem um lugarzinho ao sol. Então, a mulher na representatividade do rap está muito grande, graças a Deus. Então, se você quer saber um pouco mais e quer se inspirar nessas histórias, que elas estão fazendo um EP aí, desse momento tão grande da mulher, negra principalmente, no rap. Então, vale a pena assistir. Aí, o que rolou às 5 da tarde, convito no Arroba Fábrica de Cultura. Eu já falei que eu não queria falar. Mas a produção, a gente que faz de propósito, vamos deixar o Douglas bravo, né? E é o seguinte, ele voltou de novo às 7 da noite. Demônio, eu acho que é bacana. É isso mesmo. Falando pra vocês um pouco sobre mais histórias de pesadelos, suas teorias. Então, vale a pena. Se você tem medo, não assiste não. Mas se você não tem medo, vai lá e assiste o que aconteceu às 7 horas da noite, na Hora do Terror. É isso aí. E essa que eu vou cantar agora, pra gente passar pro próximo bloco, vai pra ela, que está à minha esquerda. E pra você também, dedica a pessoa que você ama essa canção. O que é dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar Um amor tão duro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom E todas as horas que tem Tempo tem pra me conceder São tuas até morrer Te adoro em tudo Quero mais que tudo Te amo assim e fiz Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo Te amo assim e fiz Viver uma grande história Aqui ou outro lugar Que pode ser bem ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá o céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor puro Não sabe a força que tem Meu amor puro Se é teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo Então vamos às nossas dicas culturais É o seguinte, gente O Jornal da USP está aí com vários podcasts Agora tá ligado, né? Não é mais... Está com vários... Como se fala? Antigamente a gente falava áudios, né? Vários áudios disponíveis aí pra vocês Aulas online Agora é podcast Então a USP está com vários podcasts liberados lá pra você poder ver Ouvir Ver não Ouvir E ver também Porque podcast você pode ver Se eu não me engano pode ver também Lá gratuito pra vocês Acesse aí, ó Jornal.usp Tá aqui embaixo Segue, segue a receita Cheguei agora com dica pra vocês E a dica que eu tenho é que lá no blog da Universidade Ítalo-Brasileiro Eles disponibilizaram uma lista enorme Gente, enorme de verdade, tá? Com vários espetáculos teatrais e musicais aí super famosos Gratuitamente pra gente estar assistindo aí, tá bom? De casa, tá? Eu já havia falado há muito tempo atrás Mas é sempre muito bom lembrar, tá? Então, blog da Universidade Ítalo-Brasileiro Vou deixar aqui inscrito pra vocês É... Vários espetáculos maravilhosos pra curtir de casa E é isso aí A Milena já deu a sua dica Agora é a minha vez Novamente, né? E a Orquestra Sinfônica da Petrobras Está aí com mais de 45 vídeos Pra você no canal deles aqui Que já tá aqui embaixo Pra que você possa acessar Com vários shows aí da orquestra Pra você Então, vale a pena conferir A Orquestra Petrobras Orquestra Sinfônica da Petrobras Bom? Bom, gente Voltei agora com mais uma dica pra vocês É... A gente vem sempre falando de bastante live Bastante lugares aí com dicas gastronômicas E pensando nisso Talvez eu já deixe pra falar de algo que eu gosto muito Que é o programa Masterchef Brasil É... Se vocês não sabem Já começou a nova temporada do Masterchef Eles estão num... Num formato totalmente diferente É... Né? Do... Enfim, do que a gente já tá acostumado Mas tá muito bacana também E... Uma outra coisa No canal do YouTube deles Além de todas as temporadas Enfim, se você quiser assistir desde a primeira Tem disponível Mas o mais legal É que entre aí um vídeo ou outro Tem alguns vídeos Curtinhos mesmo De dicas gastronômicas Então eles fazem receitas lá Que foram... Ah... Uma das provas do programa Então acaba que a gente aprende aí Como que faz Aquelas comidas maravilhosas Que eles preparam No programa Tá bom? Então Não percam tá Essa dica aí, ó De hoje E é isso aí Antes de eu finalizar Ainda tem mais uma dica Pra dar pra vocês aqui Sobre o Circo de Soleil A produção falou que é Soleil Então é bom falar Soleil, né gente? Mas é isso aí Ó Deem uma olhada lá no Circo de Soleil Que tem bastante novidades Bastante atividades Que eles colocaram Novas pra você Pra mim Né? Tem acrobacia Tem bastante coisa lá Tem pulo de lá Pulo de cá É gato que vale É cachorro que mia E por aí que vai Certo? Então Vale a pena conferir Lá no Circo de Soleil Tem bastante coisas Pra vocês Desde a última vez Que nós falamos aqui Já faz, ó Acho que Quase no início aí Dessa pandemia A gente falou Sobre as atividades Do Circo de Soleil E agora a gente tá Renovando o cardápio Pra você Tá bom? Eu já volto Pra finalizar o jornal E agradecer Também desde já A participação de vocês Todos aqui No nosso jornal Das fábricas de cultura Nosso boa noite Milena Valeu Tamo junto Você tá ligado, né? Eu já volto pra cantar A música aqui pra vocês Calma aí Calma Foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal do YouTube TV Fábrica de Cultura Zona Leste E seguir a gente No Instagram Arroba Fábrica de Cultura DL Combinado? Beijão pra vocês Tchau, tchau E até amanhã Pra finalizar a nossa noite Eu vou cantar a música Que a produção escolheu A produção Tá de parabéns Aí, produção Show de bola Boa pra caramba E Se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva aqui no TV Fábrica de Cultura Aperta o sininho Fique ligado Nas notificações Fique ligado Em todas as atividades Que durante o dia inteiro A gente posta vídeo Pra vocês Desde a formação cultural E também Do pessoal da articulação Tá bom? Vou falar uma coisa, hein? Vai no cabeleireiro No esteticista Mário o dia inteiro Pinta de artista Saca dinheiro Saca de motorista Com seu carro esporte Quer zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior cantanha Vai pra balada Dança batistapa Com a sua tripa Até de madrugada Burguizinha 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 No esteticista, vale o dia inteiro Vida de artista, saca dinheiro Vai de motorista, com seu carro esporte Vai zoando a pista, final de semana Na casa de praia, só gastando grana Na maior gandaia, vai pra balada Dança, vai destapa, com a sua tripa Até de madrugada, foguezinha, foguezinha Foguezinha, foguezinha, foguezinha Sérfile, foguezinha, foguezinha Tem o que quer, foguezinha, foguezinha Mucroação, foguezinha, foguezinha Subi de maçã Fiz aí Para o cabere Já foi? Tchau, tchau.